Sejam bem-vindos ao nosso canal, se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Luto Noa teve amor. Um dos melhores jornalistas da temporada morreu nesta terça-feira, 22, aos 86 anos. Um jornalista muito importante. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo sua esposa, o jornalista foi levado ao hospital há 10 dias, em decorrência de uma gripe que evoluiu para pneumonia e faleceu devido a problemas respiratórios. Nascido no Rio em 19 de fevereiro de 1932, começou na profissão em 1952, como crítico de cinema, na revista Sena Muda. De 1962 a 1973, dirigiu a redação do Jornal do Brasil em um de seus períodos mais inovadores e criativos. A reforma do Diário Carioca, consolidada sob sua direção, modernizou o jornal e serviu de modelo para vários outros veículos brasileiros. O nome do ícone é o jornalista Alberto Diniz. E aí o que você achou? Comentem. Muito obrigado por nos assistir. Deixe seu like e sua opinião e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Voltem sempre ao nosso canal. Grande beijo e um forte abraço. Fui.